Pessoal, vamos complementar algumas informações na questão da prisão do Roberto Jefferson. A gente já falou sobre isso ontem, mas surgiram algumas informações novas e alguns outros movimentos depois do ocorrido que vale a pena a gente dar uma analisada nisso daí, tá? Vamos falar de várias notícias aqui que foram sugeridas por Thiago Souza, governador do Ancapistão, Vinícius VP22, funcionário fantasma do Ancapistão, Liber Liber, Profrevolt. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Roberto Jefferson foi preso ontem na parte da manhã. A gente falou, já fez um vídeo sobre isso já, explicando o absurdo jurídico. O que é isso? Não estou dizendo algumas coisas que o Roberto Jefferson fala. Eu até concordo, mas a maior parte das coisas que ele fala eu discordo frontalmente. Acho que não apenas ele é um estatista, um socialista de direita, como é uma figura tradicional da política brasileira, então isso é um insulto na minha visão. Então, realmente, eu não concordo com nada do que ele fala, mas o fato dele ter sido preso dessa forma é um absurdo completo. Realmente, prisão preventiva desse jeito, sem nenhum motivo real que determinasse isso, mesmo que ele tenha cometido, eventualmente, os crimes que estão acusando ele de cometer, acho que não cometeu, porque é um absurdo, crime de opinião, não faz sentido, mas mesmo que, por hipótese, tenha cometido, não justifica prisão preventiva ou prisão temporária, como foi o caso pedido lá pelo Xandão Cabeça de Piroca. O caso aqui, claramente, é briga de poder, é o STF querendo atingir Bolsonaro. Mas aí que tem a questão, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, exatamente como que eles pretendem atingir Bolsonaro pelo Roberto Jefferson, porque a verdade é que, embora o Roberto Jefferson faça parte da base do governo, coisa e tal, não é tão ligado assim ao presidente, ou seja, ele, aparentemente, quer muita ligação com o Bolsonaro, mas Bolsonaro não fez nenhuma, não lançou nenhuma ponte nesse sentido, né? Mas antes de vermos esse aspecto, vamos ver uma outra coisa aqui. O Roberto Jefferson, na hora que ele foi preso, ele gravou um áudio que circulou por aí, um áudio que ele fala algumas coisas bastante pesadas, tá? Nesse áudio aí, tem realmente ameaças bastante sérias ao Alexandre de Moraes, coisas do tipo, o buraco comigo é mais embaixo, a gente vai se encontrar, não sei o que lá. De novo, é bravata, não é coisa que ele possa, de fato, executar, que ele tenha coisa de fato para executar. Eu, sinceramente, acho que é triste esse tipo de coisa, né? Claramente ele está sendo jogado aí pelo STF, mas eu tenho uma dúvida com relação a isso, tá? Bom, das coisas que ele falou aqui, uma das coisas que ele falou foi o mensalão chinês. Ou seja, a gente sabe que está rolando lá em Brasília uma briga aí por trás dos panos, uma briga muito forte com relação ao 5G. O 5G é uma tecnologia nova para celular, né? Hoje em dia, quem tem um bom plano de celular tem um plano 4G, o 4G é o que a gente usa, é um plano bastante resoluído, uma coisa que ajuda bastante. O 5G, em tese, permite ir ainda mais longe, permite mais quantidade de dados ainda no celular. Eu, sinceramente, já falei, eu fiz até um vídeo sobre isso, lá no meu outro canal, no Visão Libertária, falando que eu preferia um 4G mais completo do que partir para 5G. A velocidade do 4G já é bastante suficiente para mim, o meu problema só com 4G que não tem em todo lugar. Tem muito lugar que não pega 4G, mas enfim. A questão toda é a seguinte, na tecnologia 5G, a China é o grande fabricante desses equipamentos de transmissão, essas antenas de celular. A Huawei faz esse tipo de coisa, é o mais barato, e não é por outro motivo que aqui no Brasil é o mais usado. Tem outros concorrentes, tem a Siemens, tem a Ericsson, tem vários outros concorrentes no mundo todo que fabricam esses equipamentos também, mas tipicamente são mais caros. E vocês lembram dessa história? Havia a suspeita de que na China sempre se é possível que esses roteadores fossem invadidos pelo governo, fossem maceteados pelo governo para espionagem. Então, tem rolado essa briga, um grupo quer que o 5G brasileiro não tenha a participação chinesa, não permita equipamentos da Huawei. Já um outro grupo, lógico, capitaneado pela China, quer que tenha este equipamento. Essa coisa está andando ainda, aliás, o leilão do 5G deveria ter sido em junho deste ano, não aconteceu ainda, justamente porque está havendo essa briga nos bastidores. Houve uma época que foi literalmente proibida a participação chinesa, mas isso o governo voltou atrás, mas de qualquer forma, do jeito que está hoje, o edital de participação, a China não tem chance, ela não conseguiria participar. Mas estão querendo reverter esse tipo de coisa, estão querendo mudar esse edital para permitir a participação da Huawei. Eu, como usuário, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso daí, eu acho que a Huawei é mais barata, então isso significa que, no final das contas, é provável que o preço saia mais barato para nós, usuários de celular. Então, eu, sinceramente, essa briga, eu não tenho lado não, eu acho que liberdade é liberdade, deixa todo mundo usar isso daí. Ah, mas vai ter espionagem, não, espionagem é brincadeira de governo, eu não me importo com o governo. Então, você quer saber para que eu estou torcendo? Eu estou torcendo para a China ter mesmo a tecnologia 5G aqui no Brasil. Agora, existe pressão dos Estados Unidos, que inclusive ofereceu uma vaga na OTAN para o Brasil em caso de recusar o 5G, ou coisa assim, parece que está circulando essa história por aí. Eu não sei qual é essa história, mas o fato é que tem muito político em Brasília, sim, a soldo da China, que está recebendo grana da China, para favorecer essa hipótese. E, no final das contas, o Roberto Jefferson era uma pessoa que fazia muita, expunha muito isso, a ponto de que o embaixador da China postou no Instagram dele, ou no Twitter, não sei, a frase lindo dia para todos, não sei o que lá, por conta da prisão do Roberto Jefferson. É uma coisa que pega meio mal, né? Em tese, o embaixador de país estrangeiro não deve se intrometer em assuntos nacionais. Ainda mais numa situação tão delicada quanto essa. Mas o fato é o seguinte, isso mostra uma coisa que é pertinente para o nosso caso. Roberto Jefferson é um senhor já de idade, é um político que já não está mais no auge da carreira política dele, mas ele ainda tem muita influência em Brasília. Quem acha que ele não tem amigos, conhecidos, ouvintes, pessoas que conhecem ele em Brasília, está achando errado. Se ele fosse só um político gaga em fim de carreira, ele não despertaria esse tipo de preocupação até em países estrangeiros, não é mesmo? Então, sem dúvida alguma, esse tipo de coisa aqui é uma possibilidade, eu diria, é uma certeza. A questão toda é vai sair essa investigação, vai ter informações sobre quem são essas pessoas. Seria interessante saber realmente quem está a favor, quem está contra. Algumas a gente já sabe, né? Lá o Ernesto Araújo, que era o antigo ministro das Relações Exteriores, ele deu umas dicas para a gente nesse sentido. Vamos ver se esse troço vai ter alguma repercussão realmente nessa questão do mensalão chinês. E certamente tem gente lá toda da China mesmo, que você pode ter certeza que tem, absoluta. A questão é quem e que poder esse pessoal tem. E repara que o Roberto Jefferson, ele machucou esse pessoal, senão eles não estavam tão contentes dessa forma, né? Pois bem, um outro assunto que ficou bastante crítico aqui, né? Porque, aliás, expôs ainda mais a inconstitucionalidade desse processo de prisão do Roberto Jefferson, foi justamente a questão de que eu mencionei na época mais uma prisão que foi, eu mencionei no outro vídeo, foi mais uma prisão que foi feita sem consulta à PGR. A questão toda é, segundo disse Alexandre de Moraes, não houve consulta à PGR, porque, na verdade, houve a consulta à PGR, só que ela não respondeu em 24 horas a essa consulta e, por isso, foi feita a prisão da mesma forma. A questão, e isso agora é muito mais grave, é o seguinte, na verdade, a PGR respondeu sim, respondeu na noite anterior à prisão do Roberto Jefferson, sendo contrária a essa prisão, dizendo que era contrária a essa prisão. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. Repara que o que ele está falando aqui é basicamente o mesmo que eu falei no meu outro vídeo. Veja, ele pode até estar cometendo um crime ao falar esse tipo de coisa. Pode até estar cometendo esse crime. Mas, para isso, ele teria que ser julgado, teria que ser apresentado às provas, ter o contraditório, a ampla defesa e coisa e tal. E aí, lá no final, se considerasse realmente que ele estava cometendo este crime, lembra, crime a gente está falando aqui em termos de crime juizpositivista. Do ponto de vista libertário, evidentemente, não tem crime nenhum em nada que se fale, com exceção de ameaça crível contra pessoas. Mas, enfim, num processo judiciário tradicional, no juizpositivismo, teria que ter o devido processo legal para, então, haver a prisão dele eventualmente por isso. Prisão preventiva, prisão temporária, seriam coisas apenas que seriam viáveis para preservar provas, para garantir a investigação dos fatos, o que não se mostra nesse caso. Não tem nenhuma preocupação nesse ponto. Todas as provas que o próprio Alexandre de Moraes mostra são provas públicas. O Roberto Jefferson falava publicamente para todo mundo, então ele não estava escondendo prova de ninguém, não estava atrapalhando a investigação de ninguém. É claramente uma prisão, é uma punição política, é uma punição, uma censura prévia, evitando que ele fale alguma coisa que eventualmente o STF não goste. Então, isso daqui torna, o fato da PGR ter respondido contrária à prisão e o STF ter ignorado a recomendação da PGR e feito a prisão do mesmo jeito, torna a coisa ainda pior do ponto de vista constitucional. Aquele negócio que claramente o Alexandre de Moraes extrapolou a Constituição, sim, tal como o Barroso extrapolou a Constituição no momento que foi conversar com o pessoal do Congresso para tentar barrar o voto impresso. Vocês sabem minha posição, eu acho que voto impresso não vai ter para 2022 de qualquer forma, não teria, já falei isso há um tempo atrás, faz muito pouca diferença, eu não compro essa briga do Bolsonaro de voto impresso, acho uma besteira isso daí, mas o fato é, um cara do STF ir negociar com o Congresso e coisa e tal, meu amigo, virou político, virou um partido político. Isso realmente extrapola a coisa. Bom, aí entra uma coisa que é um ponto que eu comecei a falar no início e que vale a pena a gente retomar porque é uma coisa importante. Por que o STF está atacando o Roberto Jefferson? Porque tem gente mais próxima a Bolsonaro se fosse para atacar Bolsonaro. Qual é a preocupação disso? Veja, o grande problema que o establishment político esquerdista está tendo com o Bolsonaro, como eu falei para vocês, é o apoio do Congresso ao Bolsonaro. E esse apoio do Congresso é devido ao apoio da população em geral ao Bolsonaro. Então, ou seja, eles não conseguem quebrar isso. Eles tentaram de várias formas. A CPI da Covid foi uma tentativa nesse sentido também. E no final das contas, com a votação da PEC e do voto impresso, mostrou-se que Bolsonaro ainda tem muita força no Congresso. Ainda ganhou, a maioria ainda votou a favor dele, não foi o suficiente para passar uma PEC, mas a maioria ainda votou nele. E esse é o problema do pessoal da esquerda. Essa situação toda, esse problema da esquerda já teria resolvido há muito tempo se Bolsonaro tivesse menos apoio no Congresso. Essa era a expectativa deles. Como eu falei para vocês, ou que o governo naufragasse completamente ou que sofresse um impeachment e pronto, encerrasse esse assunto mais rápido. Era tanto o interesse da esquerda extrema, do PT, do pessoal e coisa e tal, como o da centro-esquerda, PMDB, PSDB, aquela turma ali da centro-esquerda. Então, no final das contas, este é o problema do pessoal. E é por isso que eles estão atingindo o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, como eu falei, ele não é mais político, ele é só presidente do PTB, mas ele tem muito trânsito entre políticos, tem muitos conhecidos em Brasília e coisa e tal. Ele é uma pessoa muito influente. Então, no final das contas, ele acaba... É mais um ataque. O que o STF está fazendo? Está atacando pessoas próximas ao presidente ligadas à política. Quer ver um outro caso? Exatamente há dois dias atrás, no dia 13 também, olha só que coisa, não foi nem dois dias atrás, foi ontem também, a segunda turma do STF retomou o julgamento contra Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, vocês lembram, foi aliado do Lula na época do Mensalão e coisa e tal. É político lá do Centrão, aquele pessoal mais fisiológico, que não tem muita ideologia, está ali mesmo pela briga do poder mais abertamente. eu acho que esse tipo de gente é mais honesta do que os outros políticos, porque no final das contas, pelo menos, eles deixam claro que estão ali pela briga do poder mesmo e foda-se esquerda, foda-se direita, não importa, ideologia, não estou nem aí, o que eu quero mesmo é ganhar mais dinheiro e coisa e tal. pelo menos, ele está sendo honesto. Os outros estão te enganando com essa parada. Então, no final das contas, ele estava sendo julgado lá pelo Mensalão lá do PT e a estação estava parada. O STF não fazia nada contra ele, estava parado isso daí. E olha o que aconteceu, ele começou a participar mais diretamente do governo Bolsonaro, o STF começou a atirar contra ele. Ou seja, a preocupação do STF é dinamitar o apoio político de Bolsonaro. eles têm que fazer isso porque eles sabem que não tem nada que eles possam fazer se Bolsonaro continuar com o apoio da população e do Legislativo. Contra a população, eles não podem fazer nada. A população, quem está cuidando da população no grande esquema lá dos esquerdistas é a Rede Globo, é a imprensa socialista. Mas, contra o Legislativo, eles podem fazer isso. Isso é perigoso sim, tá? Essa estratégia do STF tem o condão de gerar problemas para o governo porque, no final das contas, lá em Brasília, tudo é negociação e talvez o Ciro Nogueira tenha uma negociação com o STF para sair dessa que pode atrapalhar o governo, né? Bom, ou seja, esse é o ataque do STF ao governo. Veja, outra coisa também, a filiação a partido. PTB era um dos partidos que Bolsonaro poderia ir se filiar para disputar a eleição do ano que vem. O PP do Ciro Nogueira era outro. Repara como o STF está tentando fechar a porta do Bolsonaro com relação a partidos seguidamente, atuando politicamente, descaradamente nesse sentido. Vamos ver se vai ter sucesso, mas o problema todo é o seguinte, é o que eu falei para vocês. No final das contas, meus amigos, ter um partido para Bolsonaro entrar sempre vai ter. A questão toda, o STF pode dificultar e coisa e tal, pode fazer com que Bolsonaro entre num partido sem tanto poder sobre o partido. Algo como o PSL no final das contas. mas ele vai ter um partido, ele vai ter. Agora, essa dinamitação do apoio no Congresso dele é preocupante, sim. Bom, e outra coisa, bom, e aí veio a resposta de Bolsonaro, que felizmente foi uma resposta dentro da Constituição. Como eu falei para vocês, se ele inventar golpe, inventar não, manda prender. Tinha gente falando, não, prende o Alexandre de Moraes, prende o Alexandre não, porque ele desrespeitou a PGR, não sei o que lá, não sei o que lá. Pessoal, fazer esse tipo de coisa, ele é estar dando o primeiro tiro. Ele é estar se colocando como inconstitucional. Pode resolver esse problema? Pode. E prendeu o Alexandre de Moraes, ia ser legal pra caramba, acho lindo, merece, merece prisão com tudo de ruim, tanto ele quanto o Barroso. Agora, qual que é o problema? O problema aí é que fica claro que ele quebrou a Constituição, ele foi contra. Ele se baixou ao nível do pessoal do STF que já está quebrando esse troço há bastante tempo. O problema é as alternativas que tem aí são pequenas e ele está saindo pela única alternativa que tem, que é conversar com o presidente do Senado pra pedir abertura de processo de impeachment contra esses ministros, contra Alexandre de Moraes e contra o Barroso. Merece o impeachment dos ministros? Merece o impeachment dos ministros, não tenha dúvida alguma, eles saíram fora da Constituição, estão agindo como agentes políticos e coisa e tal. Vai passar isso no Senado? Não tem nenhuma chance. Não, não vai. Não tem nenhuma possibilidade de ter impeachment de ministro do Supremo como eu já expliquei pra vocês, porque mesmo que por hipótese vamos supor que assim numa iluminação divina o Pacheco bote pra votar e o Senado aprove o impeachment do ministro, adivinha, o STF vai dizer que foi inconstitucional o processo, vai dizer que ah não, mas faltou a assinatura de não sei o que lá, faltou não sei o que lá no processo, tinha que ter tido mais prazo pra isso, mais prazo pra aquilo? Impossível ter impeachment de ministro do Supremo. A única saída pra esse Supremo absurdamente político que a gente tem hoje é o tempo. É Bolsonaro aguentar a espancada daqui até a eleição, vai ter muito aliado dele que vai sofrer, é verdade, não tenha dúvida. Talvez o próprio presidente, tem gente aí com medo que o próximo passo do STF seja a prisão de um filho do presidente, alguma coisa assim, mas a questão toda é, isso pode dar certo? Pode ser, briga é briga, ali a briga é de cachorro grande, o STF tem armas realmente podendo fazer isso. A questão é, o STF se tirar o presidente, se ameaçar o presidente diretamente, e talvez os filhos dele sejam uma coisa também ligada diretamente a ele, aí a coisa realmente vai ficar complicada, porque aí a coisa fica clara como inconstitucional. Enfim, vamos ver qual vai ser o próximo passo desse Big Brother barroso aí, dessa briga desse pessoal todo lá em Brasília. Já falei pra vocês, pra mim, como libertário, faz muito pouca diferença o resultado final disso daí, embora eu acho que nesse caso realmente está muito absurda a atuação do STF, os caras realmente estão pisando fora das linhas aí, viu? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.